Tá voltando o comboio Se brechar aqui o bagulho tá na rixa O governo tá bolado Nós vai amassar o governo Nós tá boladão com o governo, nego Brota aqui na brota, aqui na pista DGS tá no plantão Se brota a barca, nós enguiça no serrão De fuzil adaptado, colete a prova de bala Só pedi por cabuloso e o cabelinho na navada Pode brotar camburão, o blindado e até o águia Nós capotamos, nós derrubamos, simplesmente narrajando A favela tá em paz, mas ele sempre quer alombrar Pode vir bater de frente que a tropa te faz voltar Conto 30 tá montado e o acabete de caracol Volta já tá ciente que é a tropa do serrão As piranha molha a beca com trenzinho dos traficantes No pescoço é ouro puro, cara fechado é o sembrante Quando vê ela se impressiona com o poder do armamento O bloco do Afeganistão, camisa da máfia, cara de marreiro Que redão das vagabunda, de todas quebrada Que me chama no direct, doida pra dar uma sentada Pode mandar o endereço que eu vou aí te buscar Mas aperta um balão, pra depois transar Se trazer a amiguinha o tratamento é especial Vamos pro quarto vermelho que hoje tô passa mal Que nós fode, fode, igual animal Toma, toma, ra, sequência de pau Que nós fode, fode, igual animal Toma, toma, ra, sequência de pau Que nós fode, fode, igual animal Toma, toma, ra, sequência de pau Sequência de pau